Incentivar doações de sangue. Esse é o objetivo da campanha Junho Vermelho. O mês é dedicado a conscientizar sobre a situação dos estoques de sangue em todo o país. Além disso, o Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado no dia 14. Hoje foi mais um dia que o Wellington tirou um tempinho para doar sangue. No Hemocentro de Brasília, mais de 44% das doações no ano passado foram regulares. Cerca de duas por ano. E o Wellington colabora para isso. Eu dou sangue de três a quatro vezes ao ano. E isso é o procuro de alguma forma estar podendo ajudar as pessoas fazendo uma boação. E por aqui foi dado o pontapé inicial da campanha Junho Vermelho, que acontece todos os anos no país. E com direito, a música do quarteto de cordas dos militares da aeronáutica. A gente é um prazer vir aqui, cumprir nosso expediente aqui pela manhã e ainda fazer o pessoal se acalmar com a música. O lema deste ano para o Junho Vermelho é Doe Sangue, Doe Vida, Doe Sempre. Que é justamente para incentivar a doação regular por parte dos cidadãos. Mulheres podem doar a cada três meses, homens podem doar a cada dois meses e, além disso, a cada intervalo de 12 meses, homens podem ter no máximo quatro doações e mulheres três. A ação também é inspirada no Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrada em 14 de junho. Hoje, 16 a cada mil habitantes são doadores de sangue no país. O percentual corresponde a 1,6% da população brasileira e está dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, essa estabilidade nos índices de doadores indicam o processo de conscientização da população, mas reforça que é necessário promover e fortalecer as ações como esta que estimulam a doação voluntária para a manutenção dos estoques de sangue nos hemocentros de todo o país. A necessidade de sangue não é só por meio de acidentes que acontecem com a população, mas sim temos também a necessidade das pessoas que fazem uso recorrente de sangue, como pessoas em tratamentos de câncer, pessoas com anemia falciforme. Essas pessoas, elas precisam usar o sangue constantemente.